Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo, a rotina dos meus animais Mas antes não, você vai deixar seu like, inscrever aqui no canal e clicar no sininho Ó, agora, deixa eu botar o frechinho Minha cachorrinha tá acordada Meu garginho tá dormindo, ele sempre é dormindo E eu vou brincar com eles, vou deixar tão dormindo E vou brincar com o fron Eu vou botar essa roupinha no meu gatinho Pronto E eu vou colocar a patinha Aí que eu virei ele, aí vou botar outra patinha Peraí, quem tá me apertando também nele, que ele tá ficando curtinho, né? Pronto Aqui botei, ó Agora vai maquiar Prontinho, ó, que tá muito lindo Vou adiantar com a roupinha E a minha cachorrinha aqui Olha a patinha que tá feliz, minha cachorrinha Aí eu vou ver se eu acho um brincadinho Eu vou arrumar o cabelinho dela, mas ela não gosta Que eu, meu nome, que eu boto o lacinho Ela só deixa eu pitear Ih, sai a toquinha Então eu vou pitear o cabelinho Aqui, ó, gente, só Vamos ver se ela deixa eu botar esse lacinho Pra vocês verem que ela deixa, não deixa, viu? Ó Deixa aqui Aí, ó Ela não deixa Até saiu da caminha, ó Eu vou chamar ela aqui Ela tá no que tava lá brincando Enquanto isso Eu vou cuidar aqui, ó Desse gatinho bonito, gente, ó Tá ali um pouquinho mais, né? Não, tô acertando ali Gente, ó Tá de dia Deixa eu mostrar pra vocês Olha Tá de dia Mas eles gostam de dormir cedo Então, no instante Quando tiver um pouquinho mais escuro Agora é Deixa eu ver que hora Três e dezessete Quando for uma cinco e meia Eles já dormem Então eu vou pegar aqui, ó Esse abisseirinho Já pra arrumar a caminha deles, né? Esse é o atribuinho dos dois E vou deixar a cobertinha Pra forrar Achei a cobertinha da macia, ó Deixa eu ver se a macia faz Peraí Ó Da macinha Um lado é macia Outro não é Ela é bem quentinha Aí eu vou botar aqui também Pra arrumar a caminha, ó Eu já vou botar ele pra dormir Porque ele só dorme É o dia inteiro dormindo Esse é o pijaminha dele Né? Aí eu vou botar aqui, ó Ai Ai meu Deus do céu Ele é muito pesado Pegar ele aqui, ó Um Cinco Aí, ó Deixa eu botar a toquinha Embruir Aí eu vou botar aqui, ó Aí eu vou botar aqui, ó Aí eu boto o cinho Ele só dorme com o cinho também Ele só dorme com o cinho também Vou deixar aqui Vou dormir Vou ver se eu consigo gravar meu cachorrinho Aqui, ó Gente, ela aqui, ó Entra aqui, né? É Continua também Se ela não Aí Vou ver se tem alguma coisa pra ele comer Se não, ela vai comer assim mesmo Né? Peguei um livrinho de histórias Pra ler, pra ele dormir melhor, né? Eu vou começar aqui a ler De ouro E Fim Dormiu Olha, gente Dormiu Vou falar até baixo Vou tirar aquela luz Dormiu Como tá? Aí foi pra ele aqui, ó Aí Eu vou deixar ele dormindo E quando minha cachorrinha vem Eu mostro pra vocês Ela aqui também dormindo Se ela quiser ficar aqui Porque ela gosta de ficar Tem vezes daquele lado Ou desse Que ela não gosta de estar De ser encoberta, não Mas se ela Quiser ficar aqui Eu mostro pra vocês, viu? Olha, gente Meu gatinho já acordou, ó Desde noite Ainda tá Já acordou Quero dormir de novo Aí Agora que ela não abre o zaino Aí eu trouxe Esse brinquedinho Pra falar e brincar com ele, né? Ó Ele é curioso demais Só fica olhando ali Pra que ela gritinha, ó É muito curiosinho Tô É muito curioso Toma Toma Tô Vem cá Aí, ó De novo Deitou pra dormir Ele é azul Acorda e dorme Acorda e dorme Aí eu vou deixar aqui A câmera olhando Pra vocês verem Ele levantando Aí, ó Vou deixar ele ali Aí, ó Tá vendo? Aí, ó Não sei se eu deixo ele assim 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 Ou assim Minha caixinha tá lá O que tá? Ainda Parece que eu não vou dormir hoje Ali onde tá a caixinha, ó Tá olhando pra ele Vai vir dormir? Vai vir dormir não, pô Bora Então, gente Aí, ó Ele vira pra um lado Vira pro outro Então Meu caixinha não vai vir dormir? Então foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Comentar Compartilhar Então Tchau Até o próximo vídeo Tchau